Talvez você mude agora todo o seu pensamento sobre o atacante Maxi Lopes. Em 2009, antes de todo o escândalo envolvendo Icardi, Maxi Lopes foi contratado por empréstimo pelo Grêmio. De uma maneira geral, ele teve bons números defendendo o Imortal, mas gerou também uma grande polêmica. Na semifinal da Libertadores daquele ano, o Grêmio enfrentou o Cruzeiro. Depois da partida de ida, o volante cruzeirense Eli Carlos acusou Maxi Lopes de ter sido racista durante o jogo. A polícia chegou a abrir uma investigação sobre o caso, mas teve dificuldades em encontrar provas da acusação de Eli Carlos. Maxi Lopes se defendeu na época dizendo que não sabia falar português e nem conhecia termos como macaco ou macaquito. Na visão do argentino, houve um mal-entendido e Eli Carlos quis criar um clima hostil para o jogo da volta. As acusações nunca foram provadas e Maxi não recebeu nenhuma punição. Então, vamos lá.